Depois que eu coloquei paulistas e cariocas na Copa do Mundo, vocês pediram pra eu incluir outros times também. Então hoje bora ver o Galo, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Grêmio, o Internacional e mais 3 times argentinos na Copa do Mundo de 2022. Ah, e pra quem não viu outro vídeo, não são os times atuais e sim os times clássicos, os times All Stars. Com todas as principais estrelas da história de cada um desses times. Então bora que vai ser muito da hora, mas antes, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada. Deixa também o seu like agora pra não esquecer e bora pro vídeo. Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e é o seguinte, eu tô usando aqui o mod FMN Nations que tem vários times clássicos, saca só. Tem o Galo aqui, All Stars, né, com Reinaldo, Éder, Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Toninho Cereza e etc. Tem o Atlético Paranaense aqui com vários jogadores, né, o Fernandinho, Tagoberto, Kleber Pereira, Alex Mineiro, Kleberson e etc. Tem o Cruzeiro All Stars aqui que é muito forte, Tostão, Ronaldo, Alex na esquerda, Jairzinho, enfim. É um baita de um time a sudida no gol. O Grêmio All Stars também muito forte com o Ronaldinho Gaúcho mais novo, né. Ainda tem o Giardel, Renato Gaúcho, Paulo Isidoro, Mauro Galvão, Emerson Leão no gol, enfim. O Internacional All Stars que tem ali o D'Alessandro, Tesourinha, Dunga, Falcão. Mauro Galvão também, né, Tafarel no gol, enfim, Timasso também. E eu coloquei também o Boca Juniors, o River Plate e o Independiente Clássicos. Porque infelizmente não temos outros times brasileiros All Stars aqui nesse mod, tá. Então o Boca tem Palermo, Riquelme, tem o Maradona, o River Plate tem Di Stéfano, Francesco, Canidia, Sorin na lateral, Ortega, enfim. Timasso, né, tem o Gadiardo inclusive. E o Independiente tem vários jogadores aí, eu confesso que eu não conheço a grande maioria. Até porque esse time aqui é o maior campeão da Libertadores, mas já faz aí 40 anos quase que eles não ganham essa competição. Mas ainda são os maiores campeões. Então esses três times argentinos vão entrar, né, porque a gente não tem mais brasileiros All Stars aqui. E agora nós vamos definir com a nossa roleta qual time vai pra qual grupo aí da Copa. Já tem os oito times aqui, né, os cinco brasileiros e os três argentinos. E é simples, galera, o primeiro time que sair vai pro grupo A, o segundo pro grupo B e assim por diante, beleza? Então bora girar a roleta pela primeira vez, quem sair vai entrar no grupo A que tem Catar, Holanda e Senegal. Girando então a roleta pela primeira vez, qual time vai entrar pro grupo A, vai ser o Grêmio ou vai ser o Cruzeiro? Foi o Cruzeiro. Cruzeiro All Stars, então, vai pegar Holanda, Senegal e Catar. E agora no grupo B tem Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales. Girando então a roleta aqui pra ver qual time vai para o grupo B. Vai ser o Independiente, o River Plate, vai ser o River, hein? River Plate, então, vai parar no grupo B aí com Inglaterra, Estados Unidos e Gales. E agora é o grupo C que tem justamente a Argentina. Já pensou um Boca e Argentina? Sei lá, né? Vamos ver. Tem Argentina, Polônia e México nesse grupo. Girando então a roleta, qual time vai cair nesse grupinho aí? Será que vai ser um Argentina? Não é possível, mano. Eu cantei a bola, cara. Boca, Juniors, Argentina, Polônia e México nesse grupo. Vai ficar um grupo bem forte, cara. E agora o grupo D é o grupo da atual campeã, a França, que tem ainda a Dinamarca e a Austrália. Então bora lá, girando a roleta pra ver quem vai pro grupo D. Vai enfrentar a França e a atual campeã. Vai ser o Internacional, hein? E Internacional de Porto Alegre, então, vai pro grupo D. E quem cair no grupo E vai ser azarado, porque tem Espanha e Alemanha, além do Japão. Então bora lá, girando a roleta pra ver quem vai pro grupo E. Grupo forte, com certeza, vai ser o Galo, hein? Atlético Mineiro, então, vai se juntar Alemanha, Espanha e Japão. Grupo forte também. E agora o grupo F tem Bélgica, Croácia e Marrocos. Quem será que vai cair, mano? Girando aqui a roleta, qual time vai pro grupo F? Vai ser o Atlético Paranaense. Vai ser ele mesmo. Então clube Atlético Paranaense, Marrocos, Bélgica e Croácia. E agora é o seguinte, galera. O grupo do Brasil, o grupo G. E só tem o Grêmio aqui na roleta e o Independiente, né? O time argentino. O Atlético Paranaense já saiu, né? Ele vai sumir. Então o próximo time vai enfrentar o Brasil na Copa, mano. 3, 2, 1, girando aqui a roleta. Será que vai dar um Grêmio e Brasil? Não é possível, cara. Não é possível mesmo, porque não vai, ó. Independiente, o maior campeão da Libertadores da América vai encarar o Brasil na Copa do Mundo. Ou seja, só sobrou o grupo H pro Grêmio, né? O grupo H aqui. Vou rodar aqui só pra mostrar pra vocês, né? A roleta aqui, ó. Tudo certinho. Vai sair o Grêmio. E o grupo H vai ser bem complicado, porque tem Portugal, Uruguai e Gana. E agora o Grêmio, né? Então fechou, molecada. Já estamos aqui na Copa do Mundo. Pode ver que os grupos estão certinhos aqui. Aí o Grêmio com Portugal e Uruguai. O Internacional vai pegar a França. Boca Juniors e Argentina. Essa eu quero ver. Cruzeiro aqui no Grupo A. Enfim, tudo certinho. Então agora, bora começar a simular isso aqui. E galera, a Copa do Mundo aqui do vídeo já vai começar, mas a Copa de Verdade também. E você não pode ficar de fora de todas as notícias das seleções que estarão lá no Catar. E no OneFootball você vai ter conteúdos exclusivos sobre a Copa do Mundo. Notícias em primeira mão, estatísticas, jogos em tempo real e muito mais. Pô, Fê, mas esse aplicativo aí só tem a Copa do Mundo? Claro que não. Você também pode acompanhar o seu time. Dá pra assistir os jogos da Bundesliga ao vivo e de graça. E agora tem uma grande novidade, hein? O OneFootball adicionou o Head-to-Head, onde o aplicativo exibe o resultado potencial de uma partida. E ele faz isso com base nos resultados aí anteriores entre essas duas equipes nos últimos cinco anos. Pra quem curte apostar, essa matemática aí pode inclusive te ajudar. Então não perde tempo, meu amigo, e corre pra baixar o OneFootball. O link vai estar bem fácil aqui na descrição do vídeo, fechou? E bora lá que o nosso primeiro jogo aqui, o jogo de abertura, já vai ser Holanda e Cruzeiro All-Stars. Esse time do Cruzeiro é muito bom, tem o Ronaldo ali na frente, tostão, enfim. Jogo pesado, hein, mano? Holanda e Cruzeiro, 3-2-1, simulação rápida. Quanto é que foi? 4 a 0 pro Cruzeiro, mano. Que que é isso? Já começou com tudo. E já teremos aqui outro time All-Stars estreando, dessa vez um argentino, né? O River Plate, que também tem uma máquina, hein, galera? Não é por nada, não. Mas é um dos favoritos ao título aí, junto com os outros brasileiros. Simulação rápida, país de galhos e River Plate. Quer ver com o ZK? ZK nada, mano. 3 a 1 pro River. E no grupo do Boca Juniors, a Argentina já empatou com o México. Sei não, hein? E a França do grupo do Internacional ganhou da Dinamarca, já começou bem. E olha o Boca Juniors aí estreando contra a Polônia e do Lewandowski. Tem Palermo, tem Riquelme, tem Maradona. Time massa também, mano. Simulação rápida, Polônia e Boca Juniors. 3 a 0 pro Boca. Maradona meteu gol, esses argentinos vão dar trabalho. Ouve o que eu tô falando. E chegou a vez de mais um brasileiro internacional All-Stars. Tem Falcão, tem D'Alessandro, time forte também. 3, 2, 1. Simulação rápida contra a Austrália. Quanto foi? 2 a 1 pro Inter. E mais um time brasileiro All-Stars, né? O Atlético Paranaense. Em questão de over, é o time mais fraco aqui, mas não dá pra subestimar. Um bom time também. 3, 2, 1. Simulação rápida contra a Croácia, que é uma seleção forte. 2 a 1 pra Croácia. Começou meio mal o cap, hein, mano? E agora é a vez do Galo de Ronaldinho, Reinaldo, Paulo Isidoro. Toninho Cerezo. Simulação rápida contra o Japão. Quanto foi esse jogo? 4 a 1 pro Galo. Tirando o cap ali, todos os All-Stars estrearam muito bem, mano. É, mas ainda faltam dois, né? O Independiente e o Grêmio. Independiente, que é o maior campeão da Liberta e tá no grupo do Brasil. Simulação rápida contra a Sérvia. Quanto é que foi? 2 a 2. Bom pro Brasil, né? E pra fechar a nossa primeira rodada da fase de grupos, tem o Grêmio. Do Ronaldinho Gaúcho Jovem. Do Renato Gaúcho. Do Arce. Enfim, simulação rápida contra a Gana. 3, 2, 1. Quanto é que vai ser? Será que vai vencer? 3 a 1. E na verdade, ainda faltava ver o Brasil, né, mano? O Brasilzão não tinha jogado. Vai fechar aqui os grupos. Brasil e Suíça. 3, 2, 1. Quanto é que foi esse jogo? 2 a 1 pro Brasil. E agora sim, nós finalizamos aqui a primeira rodada. Vou mostrar os grupos rapidamente, galera. Cruzeiro e Senegal muito bem no grupo A. Iver e Inglaterra no grupo B. Boca Juniors no grupo C, né? A Argentina empatou. Prance e Inter no grupo D. Alemã e Galo no grupo E. Bélgica e Croácia no grupo F, né? Só o Cap que estreou mal. No grupo do Brasil. O Brasil tá bem, né? A Sérvia e o Independiente empataram. E no grupo H nós temos ali Uruguai e Grêmio. Portugal começou mal. E simplesmente temos o Canidia do Boca Juniors artilheiro com 3 gols. Porém, vale olhar ali, ó, que ele tá com 2 partidas. Ou seja, o Canidia é um jogador duplicado. Pra quem não viu os outros vídeos, realmente acaba acontecendo isso aqui. Quando o mesmo jogador tá em 2 times ou mais, ele acaba contando como um só aqui na artilharia. Por isso, fica meio injusto com os outros, né? Então, vamos considerar que o Canidia é um dos artilheiros, mas tem um monte de gente com 2 gols ali que também são. Incluindo o Ronaldinho do Galo e o Ronaldinho do Grêmio. Pô, Fê, você acabou de falar que os caras ficam duplicados. Por que que o Ronaldinho não tá duplicado? Porque é o seguinte, o Ronaldinho do Galo é aquele Ronaldinho mais velho, mais em final de carreira ali. E o Ronaldinho do Grêmio é o Ronaldinho mais novo. Então, eles são jogadores diferentes ali. O overall de cada um é diferente. Por isso, não ficou duplicado aqui na artilharia. Mas, de toda forma, os dois Ronaldinhos estão bem. E bora pra segunda rodada. O Cruzeiro, que começou muito bem, vai pegar o Senegal. Simulação rápida, quanto foi esse jogo? 1x1. Surpreendente, hein? Ronaldo garantiu empate ali pro Cruzeiro. E olha o Canidia aí, mano. Mais um gol dele, dessa vez pelo River, né? 2x1 pra cima dos Estados Unidos. E agora temos um Boca Juniors e México. Tô curioso, mano. Simulação rápida, quanto foi o jogo? 3x1 pro Boca Juniors. E dessa vez, pelo menos, o Canidia do Boca não fez gol. E a Argentina ganhou da Polônia. Então, próximo jogo aí, desse grupo, vai ser Boca Juniors e Argentina. Essa eu quero ver. E olha que confronto pesado, hein? Internacional e França. Vale muito pros dois aqui esse jogo, hein? Simulação rápida, quanto é que vai ser? 2x1 pra França. 2 gols do Rabiot aos 90, mano. Quer dizer, 1 gol aos 90, né? Vocês me entenderam. Resultado ruim pro Inter. E olha o Atlético Paranaense aí. Já perdeu o primeiro jogo. Se perder agora, lascou. Vamos lá. Cap vs Marrocos. Simulação rápida. Quem é que vai ganhar? 2x2. Dagoberto fez os 81. Conseguiu buscar um empate aqui o Cap, mas não sei não, hein? E agora nós temos nada mais, nada menos do que Galo e Alemanha. Que confronto da hora, mano. Simulação rápida, quem é que vai vencer? 1x1. Deu empate. E chegou esse jogo aqui super interessante também, Independiente e Brasil. Quem será que vai levar, hein, mano? Simulação rápida, quem vai vencer? 3x1 pro Brasil. 3 gols do Neymar. Acho que o Independiente, o maior campeão da Liberta, vai sair na fase de grupos. Com esses gols aí, o Neymar já aparece aqui, ó, entre os artilheiros da Copa. E como isso afeta o Grêmio, mano? Bora ver agora o segundo jogo do Grêmio aqui. E vai ser contra Portugal, vai ser um baita de um jogo. Simulação rápida, cliquei. Quem será que vai vencer? 2x1 Portugal, mano. Aí complicou pro Grêmio. Terminamos a segunda rodada então, meus amigos. Cruzeiro e Senegal no grupo A. A Holanda provavelmente não vai passar. No grupo B, River Plate e Inglaterra já estão classificados. No grupo C, a Argentina tá em segundo ali, provavelmente vai passar. Sai o Boca em primeiro. No grupo D, França, Dinamarca e Inter. Dinamarca e Inter vão jogar, inclusive, entre si na última rodada. Quem ganhar, leve e se empatar, mano. A Dinamarca passa e o Inter, não. Grupo E, temos o Galo com 4 pontos junto com a Alemanha e a Espanha ali em terceiro. E o Galo vai pegar justamente a Espanha, hein? Não pode perder, não. No grupo F, tá muito difícil ali do Atlético Paranaense passar, mas quem sabe? Eles vão enfrentar justamente o líder, né? A Bélgica. Ter eles ganhado a Bélgica é só torcer pra Croácia não ganhar no Marrocos. Mesmo ganhando, capaz de não passar, mano. Tá triste. No grupo G, o Brasil tem 6. A Sérvia tem 4. E o Independiente tem 1. Acho que não vai passar, não. E no grupo H, mano. O Grêmio vai pegar justamente o Uruguai. Precisa ganhar. E é provável que o saldo de gols decida esse grupo aqui. Porque, provavelmente, Portugal vai ganhar de Gana. E aí, o Grêmio e Portugal ficariam com 6. Enfim, vamos ver. E como eu falei, o Neymar entrou aqui pra artilharia. E tem o Canidia, né? Que tá duplicado. O Oi Arzalbao. E o Sterling. Último jogo da fase de grupos para o Cruzeiro. Qatar e Cruzeiro. Quanto é que vai ser esse jogo? 3 a 1. Cruzeiro 100%, hein? Só que não, né? Na verdade, eu errei. Aqui o Cruzeiro empatou com o Senegal. Não tá 100%. Mas vai passar de fase. E agora temos Inglaterra e River Plate. Confronto pra decidir quem vai passar em primeiro, né? Simulação rápida. Quanto foi o jogo? 2 a 2. Eu acho que vai passar o River em primeiro. E agora é o seguinte, rapaziada. Chegou o grande confronto que eu previ lá no começo do vídeo. Argentina e Boca Juniors. Olhando aqui na tabela, se a Argentina perder, ela corre um pouco aí de risco de não passar. Então, bora lá, mano. Simulação rápida. Eu quero muito saber quanto que foi. 3 a 2 pro Boca. E o Canidia meteu mais gol. Então, agora é o seguinte, galera. A Argentina tem 1 de saldo. E o México tem menos 2. O México vai ter que fazer ali um 3 a 0 na Polônia pra conseguir tirar esse saldo. E ainda assim, vai perder nos gols pró. Então, realmente, mesmo perdendo, é muito difícil que a Argentina não passe. Vamos ver. México e Polônia. 3 a 2. 1. Quanto é que foi? 2 a 2. A Argentina passou, sim. E agora tem o jogo mais decisivo aqui, por enquanto, dos times brasileiros. O Internacional vai pegar a Dinamarca. E se ele não ganhar, ele simplesmente vai estar eliminado. Vamos ver. Simulação rápida. 3 a 2. 1. Será que vai ser o final pro Inter? Então, vai ganhar 1 a 0 pra Dinamarca. Poxa vida, galera, já era pro Inter, mano. Outro jogo super importante. Galo e Espanha. O Galo não pode perder, não. Vamos lá. Simulação rápida. Quanto foi o jogo? 2 a 1 pro Galo. Ronaldinho fez os dois. Galo, então, está cravado aí nas oitavas de final. E esse jogo aqui é super importante pro CAP, mano, Atlético Paranaense. Tem que ganhar de qualquer jeito contra a Bélgica, que é o time que tá liderando. Eu não sei não, hein, mano. Simulação rápida. Quanto foi o jogo? 2 a 1 pra Bélgica. O Atlético Paranaense também está eliminado. E o Brasil sim, tá muito bem. O Neymar também, né? Meteu mais um gol. 2 a 1 pra cima da Sérvia. E agora o Independiente tem que ganhar e ganhar bem aqui da Suíça. Se quiser ter chance de passar. Se não, já era. Simulação rápida. Simulação rápida. Quanto foi? 3 a 0 pro Independiente. Eu acho que eles conseguiram, mano. E agora o último jogo da fase de grupos é a vida do Grêmio que tá em risco. Como isso afeta o Grêmio? Simples, mano. Se ele não ganhar, ele tá fora. Ele vai pegar o Uruguai. E é o seguinte. O Uruguai tem 4 de saldo de gols. E o Grêmio só tem 1. Mas Portugal tem somente 1 de saldo. Ou seja, se o Grêmio ganhar, ele passa Portugal e vai passar em segundo. A não ser que ele golei o Uruguai e ele pode passar em primeiro. Mas de todo jeito precisa ganhar. Bora então simulação rápida. Será que teremos a dupla Grenal já eliminada? Não é possível. Cliquei. Quem será que vai ganhar esse jogo? 4 a 1 pro Grêmio. Ronaldinho tá on fire. Meteu mais dois. Paulo Nunes entrou. Fez gol também. 4 a 1 então pro Grêmio. Passou. Então finalizamos aqui a fase de grupos. Vou mostrar pra vocês todo mundo que passou. Cruzeiro passou em primeiro junto com a Holanda. A Holanda conseguiu se recuperar e passou. No grupo B, o River passou em primeiro e a Inglaterra em segundo. No grupo C, Boca Juniors em primeiro. A Argentina passou em segundo também. No grupo D, França em primeiro. Dinamarca em segundo. Internacional eliminado, né? Infelizmente. No grupo E, Atlético Mineiro em primeiro. Alemanha em segundo. No grupo F, Bélgica e Croácia. O Cap está eliminado. No grupo G, do Brasil Independiente conseguiu. Ficou com um de saldo contra zero da serve. Passou. E o Grêmio conseguiu avançar no grupo H em primeiro. Isso é muito importante. Vocês vão entender por que já já. Olha que grupo doido, mano. Todo mundo com seis pontos. O Grêmio foi pra quatro gols de saldo. O Uruguai foi pra um. Quase que o Uruguai foi eliminado, né? Quase que perdeu a vaga, mano. E Portugal também tinha um de saldo. Ficou em terceiro. Não passou por causa dos gols pro. E com isso, claro, nós já temos as oitavas de final definidas. Saca só isso aqui, mano. Cruzeiro e Inglaterra. Atlético Mineiro contra Croácia. River Plate e Holanda. Bélgica e Alemanha. Boca Juniors vai pegar Dinamarca. Brasil pega Uruguai. E é por isso que eu falei que foi importante. Se o Grêmio passasse em segundo, ele ia pegar o Brasil aqui nas oitavas. França e Argentina, então. Grêmio vai pegar o Independiente aos Stars. Que confronto massa, mano. E por enquanto, o artilheiro aqui da Copa é o Sterling com 6 gols. Média de 2 gols por jogo. Neymar já tem 5 gols. O Canidia duplicado tem 5 também. E ainda temos ali Ronaldo Oyarzabal e os dois Ronaldinhos com 4 gols. E agora o bicho vai pegar porque quem perder tá fora. Vai pra casa. E o primeiro confronto das oitavas já tem os All Stars aí. O Cruzeiro contra a Inglaterra. Confronto pesadíssimo. Simulação rápida. Quem é que vai avançar? 1x0 pro Cruzeiro. Gol do Jairzinho. E o Boca Juniors acabou de passar nos pênaltis contra a Dinamarca. Foi difícil, mas passou. Tá nas quartas. E agora tem Atlético Mineiro do Ronaldinho Gaúcho, que tá muito bem. E Croácia. Jogão, hein? Simulação rápida. Quem é que vai pras quartas de final? 2x1 pra Croácia, mano. Não rolou pro Galo. Tá eliminado. E agora tem Brasil e Uruguai, hein? Quem será que vai avançar, mano? Já cliquei. Vamos ver. 3x2 pro Uruguai. O Brasil tá fora também, mano. Que isso? Pelo menos o Neymar chegou a 7 gols aí na Copa. É o artilheiro por enquanto. E agora temos River Plate e Holanda. Que jogo, mano. Já cliquei. Vamos ver quem é que vai avançar. 1x1, 5x4 nos pênaltis. O River Plate tá nas quartas. E olha só isso daqui, meus amigos. A Argentina, que quase não passou, acabou de eliminar a atual campeã, a França. Tchau, tchau, pra França. E a Alemanha eliminou a Bélgica. Foi duro, mas conseguiu. Tá nas quartas. E chegou esse confronto magnífico aqui. Quase uma Libertadores da América, Grêmio e Independiente. Muito da hora, mano. Simulação rápida. Quem é que vai avançar? 5x4 pro Grêmio nos pênaltis. Grêmio nas quartas. Bye, bye, Independiente. Então encerramos as oitavas de final. Esses foram os resultados. Olha só. E agora já temos as quartas de final definidas. E olha que da hora. Cruzeiro e Boca Juniors. Mais um confronto de Libertadores, né? Croácia e Uruguai. River Plate e Argentina. Depois do Boca e Argentina. Agora tem River e Argentina. E ainda temos um Alemanha e Grêmio. Mano, isso aqui tá muito da hora, velho. Inclusive, se você não deixou o like ainda, já deixa aí, hein, mano? O vídeo merece. Vamos lá, então, pra mais um confronto de Libertadores aqui na Copa do Mundo. Cruzeiro All Stars e Boca Juniors All Stars. Na minha opinião, pelo menos olhando aí o geral dos jogadores, dois favoritos aí ao título. Simulação rápida. Quem é que vai avançar? 2x1 pro Boca Juniors, mano. Maradona meteu o gol. Tchau, tchau, Cruzeiro. Os mineiros, então, já foram eliminados. E a Croácia eliminou o Uruguai e tá na semifinal. E agora temos esse confronto aqui, super ultra aleatório. Depois do Boca, temos River Plate e Argentina. Quem será que vai avançar, hein? Simulação rápida, 3, 2, 1, é agora. Argentina 2x1. River Plate All Stars, então, tá fora. E a Argentina tá na semi. E é o seguinte, agora nós temos Alemanha e Grêmio. Se o Grêmio for eliminado, vai sobrar só o Boca Juniors aí dos times All Stars. Eu achei que eles chegariam mais longe, hein? 3, 2, 1, Alemanha e Grêmio, cliquei, mano. E agora? Não sei quem é que vai avançar. 5x4 pra Alemanha nos pênaltis. Foram-se todos os brasileiros, então, aqui desse vídeo. Só restou um argentino, né? Que é o Boca Juniors, mano. Que fase. Então, a semifinal ficou assim, galera. Boca Juniors vai pegar a Croácia. E teremos ali a Argentina e a Alemanha final da Copa de 2014 aqui no Brasil. E por enquanto, o Neymar continua aqui de artilheiro, beleza? E vamos lá, mano. Boca Juniors e Croácia. Será o fim dos times All Stars aqui? Vai ser todo mundo eliminado? Não sei. Simulação rápida, quero ver. Quem é que vai avançar 5x1 pro Boca? Boca Juniors e All Stars está na final, hein? Time copeiro, né, mano? E o Maradona simplesmente meteu um hat-trick aqui e deve aparecer lá na artilharia. E agora o repeteco aí da final de 2014. Argentina e Alemanha. Simulação rápida, quem é que vai avançar pra final? Alemanha. 4x3 nos pênaltis. Foi duro, hein, mano? Foi difícil, a Argentina então eliminada. E quase que a gente teve um Boca Juniors e Argentina na final. Imagina só isso que loucura. E a Argentina pelo menos conseguiu o terceiro lugar aqui, ganhou de 1x0 da Croácia. E agora é o seguinte, hein? Boca Juniors e Alemanha, tá aí a taça. Quem será que vai levantar ela, mano? Comenta aí. Quem você acha que vai ser o grande campeão aqui desse experimento? Comenta que eu vou ler todos os comentários. Então bora lá, vamos descobrir quem vai ser o grande campeão. Então, infelizmente, não dá pra ser nenhum time brasileiro, né? Foi um argentino aqui. Sem mais delongas, cliquei, mano. Quem foi o grande campeão da Copa? Boca Juniors! Maradona então levanta novamente aí uma Copa do Mundo. E ele fez gol na prorrogação, hein, galera? Foi 1x1. E o Boca fez dois gols na prorrogação. Boca Juniors campeão. E olha só que interessante, mano. Na artilharia foi o Neymar, o artilheiro, junto com quem? Com o Maradona do Boca. Só que o Maradona jogou sete jogos, né? O Neymar jogou só quatro. E nas assistências, o Juan Román Riquelme foi o maior assistente de longe. Cinco assistências em sete jogos, o Boca Juniors dominou esse experimento. Então tá aí, Boca Juniors conquista a FIFA World Cup. E o melhor jogador da competição foi pro Sterling. Foi considerado o melhor jogador da Copa aí, o jogador da Inglaterra. E vale lembrar, galera, que o Boca Juniors na primeira fase ganhou os três jogos, né? Foi 100%. Depois, nas oitavas, ó, venceu nos pênaltis a Dinamarca. Foi difícil. Depois bateu o Cruzeiro All Stars, que era um baita time também. Na semifinal, meteu cinco na Croácia. E na final, três a um na Alemanha. Campeão invicto, inclusive, o Boca Juniors. E agora eu quero saber de vocês, galera. Comentem aí qual foi a maior surpresa pra vocês nesse experimento. E qual foi a maior decepção também. Deixem aí os comentários que eu vou ler tudo, beleza? Inclusive, ó, já deixa o comentário e deixa também o seu like no vídeo, se você ainda não deixou. E, claro, se inscreve no canal. Tudo isso é de graça e vai me ajudar demais, beleza? Inclusive, ó, não precisa sair do canal agora não, tá? Eu tô deixando aqui em cima nos cards uma playlist com diversos vídeos, assim como esse que você acabou de ver. Colocando times e seleções em competições que eles nunca vão jogar na vida, né? Ou nunca jogariam. Então clica lá que eu tenho certeza que você vai achar um vídeo muito legal pra assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!